O Renato hoje na sua rede social, entre outras coisas, ele escreveu de que se o Grêmio não tivesse ficado tantos jogos longe da arena, o Grêmio estaria brigando pelo G4. É, eu concordo que nós não estaríamos nessa situação tão horrível, a 19 pontos do primeiro colocado, a 9 pontos, se não me engano, do nosso co-irmão, que está ali o Rubrinho esperando para estrear também algum programa, eu não tive coragem de fazer um programa com o Rubrinho, o Rubrinho fica aí uma hora, mas aquela história, que é o outro ponto que eu vou tocar também, com certeza, Grêmio jogando na arena é um leão, o Grêmio saindo da arena com a mesma equipe jogando em qualquer outro estádio fora, agora deu um negócio que eu até achei estranho, nós ganhamos três seguidas, se não me engano, fora, mas o Grêmio jogando fora, eu acho que nós ganhamos três fora, porque como nós acostumamos a jogar fora de casa, porque é ou não é? Em caso, o Grêmio é uma máquina imbatível, ia jogar ali em Caxias do Sul, meu Deus do céu, parecia outro time.